O resultado foi importante e agora ficou numa situação privilegiada, né? Tentar um mau número de pontos pra uma posição melhor nos confrontos diretos depois. É isso, a gente teve um jogo muito difícil lá, com uma equipe muito forte, que tinha acabado de ganhar um título e manteve a sua base. E a gente começou mal, mas durante a partida, principalmente depois do gol, a gente se acertou e conseguiu um grande resultado lá, né? Acho que, ao meu ver, se a gente tivesse esforçado um pouquinho mais, a gente tinha vencido o jogo lá, porque eles vieram pra tudo ou nada e a gente teve alguns contratais que a gente não aproveitou. Mas foi um bom resultado. Bom resultado. A gente foi com esse intuito de fazer um pontuar, porque era um confronto direto e a gente conseguiu. Porque agora o Independente Santa Fé e o... O Onísio tem 10 contos, né? O Serro Porto Santa Fé também. Mas o Independente e o Serro se pegam. É. E o Corinthians recebe... Um com sete e um com oito. O Cobressal em casa. É. Quer dizer, é... É... Aí, evidente, se espera uma vitória do Corinthians. Essa é a hora de fazer os pontos aí, primeiro, do grupo. Levar vantagem no imparceramento. Vocês já estão pensando no imparceramento das oitavas de final? Já tem ideia do time? O Tite já falou isso? Não, a gente nem deve, né? Tem que ser quem vem pela frente. É, não tem que escolher. Acho que o que vier, a gente tem que ir com a... Pela seriedade. Que segredo é esse do Tite que faz um time que vai, que é campeão da Libertadores, que é campeão do mundo, aí desmonta o time, sai os jogadores, aí faz outro, e aí vai forte, aí desmonta tudo, aí é campeão brasileiro, aí desmonta tudo de novo, faz outro, já tá classificado, já é força na Libertadores. O Corinthians é força na Libertadores. É o segredo do melhor treinador do país. Por que que é? É o melhor treinador do país, ele faz isso com naturalidade. Assine embaixo com o relator. Alguém discorda? Que seja o melhor treinador do país nesse momento? Deveria ser o treinador da seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Essa é a sua opinião. É a minha também. Qual é a sua também? Minha também. Deveria ter sido na escolha pós-copa. Agora, deixa o homem trabalhar. É isso que eu acho, que deveria ter sido, e disse isso claramente, no pós-copa não tinha... Não tinha outro. Não podia ser outro. Não podia ser outro. Porque o que fizeram foi, a se confirmar, se começar algum segredo do Tite, como é que ele faz pra sair, pra remontar, pra sempre estar ali com o time forte? Olha, ele vende a ideia muito bem, né? Porque todos os jogadores que chegam, compram a ideia dele. Entra no sistema do grupo, como funciona. E ele é leal. Ele prega essa lealdade dentro e fora de campo. Fala a verdade. Abre espaço pro jogador dar opinião. E trata todo mundo como se fosse um filho. Então, eu sou suspeito em falar, porque pra mim é o melhor treinador que eu já trabalhei na minha carreira. Muito bem. Aí tá a resposta. O Govão, é verdade. Elias, pra gente terminar o programa, o Arnaldo vem aqui pra fechar o programa com a gente. Essa questão de química. Olha, eu estou impressionado com a presença da torcida corinthiana em todos os jogos da Arena do Corinthians. E a sequência dos resultados positivos. Criou, era o Pacaembu antes, né? Mas essa coisa de ter a casa e 30 mil pessoas, e tome 30 mil pessoas, e tome 30 mil pessoas. Faz diferença? O jogador se sente melhor? Qual é a diferença que isso faz pra você, Denicão, para que o juiz apita e a bola começa a rolar? Eu acho que um jogo como esse, que a gente já tava classificado, tá no estádio 30 mil pessoas, você se sente apoiado e acolhido pelo seu torcedor. Então, isso motiva ainda mais. O jogador gosta de jogar com o estádio cheio, não gosta de jogar com o estádio vazio. Jogando em casa, a torcida apoiando, um jogo que já não valia praticamente pra nós, muita coisa. A gente vê o apoio. E eles também estão se sentindo retribuídos com o empenho que a gente vem colocando em Denicão. Você pegou o antes e o depois da Arena da Corinthians? Eu joguei antes, em 2009, 2010, no Pacaembu. E depois, quando eu voltei, eu peguei a Arena. É diferente? É diferente, né? Lá, a gente pode falar que é a nossa casa, né? O Pacaembu tinha jogos de outros times. Às vezes, o Corinthians ia como um visitante, ficava lá no cantinho. Então, agora a gente pode falar, sim, que é a nossa casa. O ambiente é fantástico. O torcedor se sente muito confortável na nossa Arena. É fácil o acesso. O pessoal fala que é longe, mas é fácil o acesso. Metrô para na porta. Para na porta, a segurança... É longe, depende de onde a pessoa sai. De como ela vai, né? Os caras que moram em Guarulhos estão de lado. Tudo de lado. Então, o torcedor se sente muito à vontade. Acho que o título também brasileiro facilitou muito esse acolhimento do torcedor. Eu espero te ver em Denver, no dia 29, no jogo do Brasil com o Panamá. Eu acho que mais do que mérito. Fez muita falta nesses dois jogos. Saída de bola redondinha, rápida. Alguém aqui tem alguma dúvida de que o Elias não deva ser convocado? Pô, se não fosse, o Oscar enlouqueceu, né? Não, não vai acontecer. Vai ser. Ele é o corinthiano? Essa camisa é muito bonita. Então é ele ou o Léo? Os dois? Aí. Tá aqui. Legal. Bacana. Obrigado, pastor. Obrigado. Parabéns pela tua cara. E o Luca, companheiro dele de Corinthians, vinha negociando lá, tal, renovou agora por três anos. O Luca. Esse Luca aí é o do Galvão, mas o Luca, companheiro dele... Renovou por três anos. Renovou por três anos agora à noite.